Aí meus amigos, minhas amigas, aqui é o cachorro, onde eu trabalho, né? Minha suave aqui, ó, é um amigo. Tá, 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 tá. Ei, tá, tá. Tá, moçada, esse aí é o cachorro, onde eu trabalho, o nome dele é Potor. Cachorro muito bonito, né? Graças a Deus. Tudo onde eu trabalho, os cachorros costumam comigo, né? Graças a Deus, aí, ó. E aí, pesciando, aqui é onde eu trabalho, aqui. Onde eu trabalho, amigos e amigas. Tá, tá. E aí, ó. E aí, ó.